Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo, mais informações pra vocês e hoje vamos fazer um vídeo básico. Eu ia fazer no Xbox, cara, mostrar na loja do Xbox mesmo, no console, mas eu não consegui galera, devido a alguns problemas, mas tudo bem. Vamos lá. Eu estou aqui na loja da Xbox, mas no PC, tá? Eu estou aqui utilizando o PC pra estar mostrando pra vocês que o jogo, o jogo Ark Survival Evolved já está, né, com algumas novidades aqui na loja do Windows, também na loja do Xbox One, do Xbox, X, do Xbox. Caraca velho, quanto Xbox mano, mas vamos lá. E também está disponível na PSN, velho. E este jogo tem o lançamento mundial no dia de hoje. Então parabéns Ark, por estar sendo tão jogado, tão aclamado pela comunidade gamer que gosta do estilo do jogo. Infelizmente alguns jogos de nome, de peso, saíram e não tiveram tanta fama igual o Ark, tá? E hoje é o dia do lançamento mundial, tá? Dia 29, estou gravando esse vídeo rapidinho pra dar as dicas pra vocês. Estamos aqui, ó. O primeiro que saiu foi o Ark, né? Quando ele estava em preview ainda, o sistema aqui, o Ark Survival e tal. E depois ele liberou, né, o mapa do deserto. Eu não sei falar inglês, então não vou falar, ó, Scorched. É Scorched? É isso? Scorched Heart? Ah, mano, é isso aí. Ele saiu aqui em forma de DLC paga, né, que todo mundo adquiriu aí por um precinho bem razoável. E depois ele vai trazer hoje, no caso até agora não atualizou o meu ainda, mas ele vai trazer o Ragnarok totalmente gratuito, tá? Então isso daí sai fora. E o que eu achei aqui, galera, bem interessante, foi isso aqui, ó. Sensor Pass do Ark Survival Evolved. Vamos ver se vai abrir aqui, porque aqui na loja do Ark é que eu não consegui ainda. Ó, R$ 89, né? Consulte disponível abaixo o preço. Ele funcionará apenas com o Ark. Então você tem que ter o Ark. Não, metralha, não. Não é assim, tá? Mas vamos lá. O Ark Survival Evolved Sensor Pass dá-lhe acesso a três grandes pacotes de expansão. O Scorched Heart, né, no caso disponível agora, que é o mapa do deserto, e duas futuras expansões chegando no outono de 2017 e a primavera de 2018, galera. O Scorched, ele adiciona um novo mapa do deserto com 11 novas criaturas, mais de 50 novos itens e um novo chefe. As futuras expansões serão desbloqueadas em sua conta quando lançadas e oferecerão mais de 300 horas de conteúdo, incluindo novos dinossauros, mapas personalizados e mecanismos únicos. Nossa, mecazinhos? É, 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 é isso. Cara, eu não cheguei a ver ainda Mas vale a pena lembrar, galera, que Samsung Pass está disponível para Xbox e PS4 Já, vale a pena lembrar Que está 89, eu não vi o preço na PSN Ainda, tá, mas Espero que vocês tenham gostado, foi apenas Uma forma de eu mostrar pra vocês Que o ARC está ainda Em sistema aí de desenvolvimento Com novas DLCs, mano 2018, cara, tem muita coisa pra lançar Do ARC, então tem muita coisa pra gente jogar Muita coisa pra mim mostrar E, mano, espero que Deus ajude A gente nessa fase aí que a gente está passando Agora no canal, cara, porque É, aconteceu uma coisa Meia chata que eu não vou estar falando Em vídeo, porque assim, galera Se eu falo, o pessoal vai falar O Metara está chorando de novo, não, mas aconteceu uma coisa Séria aí, que vai abalar O emocional de muita gente Então, valeu, MetaraGamer, com mais um vídeo pra vocês